Esse filme aí, eu conheço esse filme, esse filme é bem bom, né? Eu fiquei muito feliz com o convite de vocês pra assistir o filme aqui. Ai gente, esse filme tá maravilhoso, viu? É, realmente, é um filme que é muito bom mesmo, eu adorei, viu? Adorei passar essa tarde aqui com vocês, vocês são os meus vizinhos preferidos, eu amo muito, de paixão mesmo. A gente também gosta de você, também. Então gente, eu vou preparar um suquinho pra gente, né? Porque tá um calor danado. Muito bem, amiga, vai lá pegar esse suquinho pra gente, viu? Não, não, amor, não vai não, não vai não, pra que isso? Pra que suco? Não, a gente tá... Relaxa, vai lá amiga, pega pra gente, eu tô morrendo de sede, tá um calor danado hoje. Calor? A gente tá assistindo filme aqui, tá todo mundo hidratado, não precisa de suco. Ei, relaxa. Tá gente, eu vou sim, licença. Calma, tá nervoso, por quê? Não tô te entendendo, relaxa, vamos assistir o filme agora. Olha só, tira a mão de mim, tá? Que história é essa? Você tá dando em cima de mim, assim, descaradamente, a minha esposa tá do teu lado, tua amiga, tua vizinha. Eu não tô dando em cima de você, amor de Deus, você tá ficando maluco, né? Eu não tô dando em cima de você, eu só sou carente, tô te fazendo um toque físico. Ah, entendi, então a mão aqui na minha perna é carência, é isso? Ah, deixa de ser bobo. Olha só. Por que ela foi lá na cozinha? Vamos brincar um pouquinho, eu te acho tão buraco. Olha só, olha só, é melhor você ir embora daqui agora, senão eu vou contar tudo pra minha esposa. Quando ela chegar aqui, eu vou contar pra ela que você tá dando em cima de mim. Tá, 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 tá. Vai. Não precisa, não. Você é careta, hein, chatinho. Vamos embora, vamos embora. Isso, vai o pé, mete o pé, mete o pé. Vai, vai embora, sua maluca. Ai, amor, eu trouxe aqui. Cadê? Cadê a nossa vizinha? A vizinha? É. Acabou de falar aqui que teve um imprevisto lá na casa dela e saiu correndo. Ela saiu correndo, ela passou pela porta, você não viu ela saindo, não? Não, eu tava batendo o suco de limão lá aqui, ó. Ah, então. Então, vamos brindar. Eu botei adoçante pra você, tá? Tá, ótimo. Vamos brindar e vamos assistir o filme e saiu você, né, meu amor? Vamos, amor. Ai, tirar o pausa, né? Isso, vai. Meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, por favor, eu machuquei. Você machucou? Você quer o dia do hospital ou adicionar uma chapa? Eu quero um beijo. Ah, que que é isso? Sai fora. Para de ser sem graça. Ai, que custa. Nossa, fica aí se fazendo difícil. Eu sei que você quer também. Fala na tua cara que você quer. Você agora resolveu o que? Botar essa regata pra mostrar seus músculos e essa tatuagem maravilhosa? Pronto, estou vendo. Ah, pelo amor de Deus. Fala sério, minha senhora. Você sabe muito o que eu sou casado. Você é amiga da minha esposa e você fica dando em cima de mim assim, descaradamente, ainda mais nas áreas comuns do prédio. Você tá doida? Eu não quero nada com você. Eu sou um homem casado, você não entendeu? E eu não sou uma mulher ciumeta. Se você não sabe disso, pronto. Tô te falando agora. Olha isso, tô te dando oportunidade de ter um amante. Eu aceitaria ser amante durante um tempo. Até porque aquela tua mulherzinha é burra. Ela não descobriria assim tão fácil. Ela nem combina com você. Olha pra você, você é todo garanhão, todo bonitão. Anda por aí pelo condomínio chamando atenção. E ela lá, burra, sonsa, ai, tá sempre no mundo da lua. Ela não te merece, não. Nossa, realmente eu não sei em que mundo você vive, viu, sua doida. Olha só, eu não quero nada contigo, tá? E pra você ser minha amante, eu tinha que pedir pra você ser minha amante, eu não quero. De verdade, tá? Eu não quero você lá em casa também, tá? Aproveitando que você se barrou aqui comigo de propósito, porque dá pra ver que é de propósito, não quero você na minha casa, tá? Não quero que você chegue lá, não quero mais amizade com a minha esposa, tá? Passa bem, tchau, se vira aí. Ele acha que é assim. Ele me renega e tá tudo bem. Ele não sabe do que com a mulher que é rejeitada, é capaz. Tinha que fazer faculdade esse aí, parece que não sabe de nada. Oi, vizinha. Oi, tudo bem? É, eu sei que a gente não combinou nada, mas tava lá em casa sem fazer nada, pensei assim, a vizinha também deve tá sem fazer nada. Eu vim aqui te fazer uma companhia, posso entrar? Claro, vou passar um cafezinho pra gente, entra aí. Tá, com licença. Fica à vontade. Eu adoro tua companhia, viu? Isso, amiga, faz um cafezinho aí pra gente. Cadê, amiga? O café? Você demorou. Tá aqui. Deixa eu te falar. Menina, eu queria uma dica sua. Você lava roupa de quanto tempo? Ah, eu lavo as duas vezes na semana, assim, geralmente segunda e sexta, porque tem muita roupa, né? Ah, tá, porque hoje é segunda, né? Não sei se você sabe. Então, só pra saber mesmo, porque eu tô pensando, assim, como organizar pra lavar roupa, porque você sabe que eu moro sozinha, né? Aí eu tô pedindo dicas, porque eu tenho que ter essa organização de lavar roupa e aí eu não sei muito bem como é que lidar, mas hoje, então, é segunda. Então, hoje você lava roupa, né? Isso, hoje é um dia que eu mexo na roupa, assim. Seu marido chega mais tarde? Chega, chega, sim. Ah, tá. Não, eu só perguntei porque eu queria saber mesmo, porque, assim, eu gosto tanto dele, sabe? Uma pessoa tão boa, acho que combina tanto com você. E eu torço muito pela felicidade de vocês, sabe? Ainda só encontrar um homem que eu vou me casar e ter um casamento bom. Mas é só isso mesmo. Eu agradeço pelo café e eu vou ter que ir lá em casa agora, porque falaram pra mim e me ligaram, falaram que eu tô cortando a minha energia. Eu acho que eu esqueci de pagar a conta, menina. Você acredita? Eu acredito. Essas coisas acontecem, né? Correria do dia a dia, né? Mas vai lá, então, vizinho. É, eu vou lá, ó. Muito obrigada, viu? Nada. E depois eu volto aqui pra gente conversar mais, bater um papinho, tá? Tá bom, vai lá. Ai, ai, porque essa roupa pra lavar? Tem umas roupas aqui, meu Deus, que tá uma minhaca. Ai, ai, e aí, amor? Tudo bom? Cheguei. Ai, amor, que bom. Como é que foi o trabalho hoje? Cansativo. Calor do caceta. Ah, tá. Não, tô tirando aqui as roupas do cabide, né? Porque eu que tenho que botar a roupa pra lavar, né? Se o trabalho... Não, deixa aí, amor. Eu nem uso esse tênis direito, esse paletor. Não, eu tenho que fazer direitinho, porque hoje é a segunda, né? Aquele dia que a gente lava a roupa, né? Sabe como é? Amor, eu deixei pra lá. Eu nem uso direito, amor. Para com isso. Cansado, quero só descansar. Que calcinha rosa é essa? O que é isso aqui? Tá me traindo? Como assim? Como é que isso aqui veio para dentro da minha roupa? Do meu paletor? Olha, isso aqui não é meu. Eu não uso calcinha assim. Isso aqui é a coisa brega, mais cafona do mundo. Você tá me traindo, né? Agora eu tô entendendo, porque se chega suado do trabalho, eu devo estar lá com a outra, né? Pode ser agora. Sá agora da minha casa. Calma, 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 meu amor. Olha só, deixa eu te explicar. Isso aqui eu não sei como foi para dentro do meu paletor. Eu nem uso isso aqui direito. Você sabe disso, eu acabei de falar pra você. Eu não uso esse paletor. Isso aqui foi... A gente comprou para aquele casamento na sua amiga. Então como é que você vai me explicar uma calcinha no seu paletor quando eu boto para lavar? Que história é essa? Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Eu não estou distraindo, meu amor. Eu te amo. Dá o seu jeito de me provar isso. Porque se você não me provar que essa calcinha não é de nenhuma amante, porque ela não apareceu do nada, só que do nada do armário da nossa casa, né? Nem na sua roupa. Se você não dá um jeito de me provar que isso aqui, olha, isso aqui não é de alguém que não seja a mim e não seja a sua amante, você vai sair dessa casa e vai sair sem roupa nenhuma. Eu já sei, tá? Olhando essa situação, eu acho que eu já sei do que se trata, tá? Não vai não. Eu tenho um plano. Olha só. Alô? E aí, tudo bom? É, está estranhando, né? Olha só. Eu andei repensando algumas partes da minha vida, algumas coisas, sabe? E eu acho que eu me dei conta que eu posso me divertir com você, eu acho que a gente pode ter, sim, alguma coisa, sabe? Eu fui meio equivocado, ainda mais naquele dia que você esbarrou comigo aqui no prédio. É, faz o seguinte, chega aqui em casa, aproveita que a minha esposa não está aqui, vem aqui pra cá, a gente conversa melhor, se é que você me entende. Tá. Tá bom, estou te esperando. Beijo. Vem, senta aqui. Eu sou um pouco surpresa, eu confesso que eu sempre... Sua mulher não está aqui não, né? Não, claro que não. Eu confesso que eu sempre quis estar aqui nessa cama com você, mas eu não estou entendendo muito bem por que você mudou de opinião do nada. Ah, porque, como eu te disse no telefone, eu estava repensando nas partes da minha vida, e, sei lá, eu acho que faz mais sentido eu ficar com você, entendeu? Me divertir apenas com você, porque você é uma mulher muito interessante, sabe? Então, olha, vamos fazer o seguinte, eu sempre quis muito você, sempre achei muito bonito e interessante, né? Exatamente. Mas, eu não quero ficar nessa condição de amante pra sempre não, tá? A gente pode começar a conversar melhor agora, fazer uma brincadeirinha e tal, mas eu quero ser assumida, então você vai ter que dar um jeito nessa sua mulher. Claro. Claro, você sempre deu em cima de mim, você sempre carrastando uma pra mim, que eu sempre estou percebendo há maior tempão, e aquela cena aqui no prédio outro dia, que você esbarrou em mim, eu acho que, sabe, não foi à toa, né? A gente pode começar assim, se divertindo, brincando, e depois... E depois o quê? E depois nada, meu amor, e depois não vai acontecer nada. Sai agora da minha cama, da minha casa, sua vizinha salafrária. Ainda bem que você está me provando isso mesmo, hein, meu marido? Ainda bem que você me deve obediência. O homem deve obediência para a mulher. Ainda bem que você está me provando isso. Agora você, minha querida, que semvergonhice é essa? Querendo pegar o marido dos outros? É isso mesmo? O que você está fazendo aí, sua maluca? Você falou que nós dois estávamos aqui sozinhos. O que você está aprontando comigo? Vocês tramaram? Foi isso? É claro que a gente tramou, a gente é muito bem casado, eu falei para você isso, só que você não aprende, né? Vem botar uma calcinha sua no meu paletó. Armamos sim, né, meu amor? Vai lá, vai, expulsa essa salafrária aqui de casa, essa maluca. Eu vou fazer mesmo. Você deve merecendo assim os tabefes, uma puxada no cabelo. Não, não, não. Não, de jeito nenhum. Não precisa disso. Foi só uma brincadeirinha, eu coloquei a calcinha no paletó. Mas a minha mãe falou quando era pequenininha que eu não sou todo mundo. E como eu não sou todo mundo, é o que você merece mesmo. Então sai agora da minha casa. Vai, vai embora. Agora. E olha só, olha bem, olha bem para o meu marido ali. Olha ele. O quê? Ele é meu. Se você quiser algum marido, você caça o seu. Tá bom, já entendi. Vai. Vai embora daqui. Muito bem, meu amor, eu te avisei, eu te falei que aquela mulher estava armando para cima de mim, não falei? É verdade, amor. Olha, sério. Eu estou, por dentro eu estou um pouco nervosa, ainda não assimilei que aconteceu tudo muito rápido, mas a gente deu uma grande lição nela. E isso só me prova que você é realmente o homem que eu casei, o homem para a vida inteira. Te amo, amor. Eu também, mas ó, estou sempre de olho, hein? Ah, que isso. E ó, se aconteceu com você também, pode acontecer comigo, hein? Eu sempre fui fiel com você, eu te amo, vem cá, vem. Também, amor.